Bom dia, bom dia, bem-vindo, bem-vinda querido ouvinte CBN, eu sou Luciane Mamoré e este é o Viva Casa. Estamos chegando, espero que você esteja bem aí do outro lado, nessa manhã do dia 16 de maio de 2020. Vamos começando mais um programa que fala sobre arquitetura, decoração, paisagismo. E hoje vamos tratar sobre um assunto que a gente adora aqui, que são novos sistemas construtivos. Na verdade, não é uma novidade, não é novo, mas com certeza é um sistema construtivo alternativo. E não sei se você sabe, adivinha aí do que a gente vai falar, a gente até já tratou sobre esse assunto aqui no Viva Casa, mas me chamou muita atenção que aqui no centro da cidade tem uma edificação enorme, eu não sei se você já passou pela 15 de novembro, mais para o centro da cidade. A gente costuma ver esse tipo de construção sempre em pequenos projetos e agora ganhou uma proporção enorme. Eu não sei se você arrisca aí dizer qual sistema que eu estou falando. O sistema construtivo é o container, o Júlio está aqui me olhando, querendo adivinhar. container que a gente costuma vir aqui e ali em algumas obras. Realmente, como eu falei aqui, a gente adora conversar, refletir sobre alternativas construtivas, sobretudo aquelas que oferecem uma proposta de sustentabilidade, que use o tempo de uma forma inteligente, use a natureza de uma forma inteligente. Para tratar sobre tudo isso, bom, primeiro eu vou convidar você a participar. Se você tem dúvida, eu sei que você tem dúvida, o tempo todo, recorrentes e hoje é a oportunidade. Você pode mandar pelo WhatsApp no 999-323500. Nós também estamos ao vivo pelo Facebook no arroba CBN Campo Grande. Hoje, então você pode, pelos dois canais, mandar as perguntas aqui para mim, porque eu estou com um especialista em construção de container, com o Rodrigo Gameiro. Bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Lu, tudo bom? Hoje eu estou brincando que estava o Leandro Gameiro antes, você que estava acompanhando o CBN Motors, que está aqui toda manhã, e agora é o irmão do outro Gameiro, mais um, e agora com outro, no outro segmento, né, Gameiro? Falando da arquitetura, falando dessa construção. Gameiro, a doutora Maristela Tabosa também está convidada, pode ser que daqui a pouco ela esteja aqui conosco, mas eu estava falando dessa construção que a gente está vendo aqui no centro da cidade, eu não sei se você aí do outro lado já viu, mas eu convido vocês passarem ali pela 15 de novembro para olhar um edifício que está bem alto já, que vai ser uma clínica médica toda construída de container. Como é que chegou isso para você e com que tipo de ramo de trabalho você tem experiência com container e agora precisou executar isso? Bom, com container começou com uma residência e depois acabou indo mais para a parte comercial. Fiz bar, restaurante, loja, a gente já tem bastante coisa feita em container na cidade. Os bares, os parques, os food parques, não sei o que, ganharam espaço, isso aí a gente já até se acostumou a ver. Agora realmente me chamou muita atenção o fato de ser uma clínica médica. É, a princípio o projeto era para ser um centro comercial, naquele terreno mesmo, que é de propriedade da doutora Maristela. Desenvolvemos o projeto para um centro comercial, que iam ser dois pavimentos e era uma coisa bem mais simples. E aí ela acabou vendo que ela estava com um prédio comercial bom, numa boa localização e ela acaba tendo várias operações voltadas para a parte de medicina em imóveis alugados. E ela viu uma oportunidade de montar, de aglutinar todas as operações dela em um lugar só. Agora isso é uma disrupção total, assim, né? Porque o contêiner é tido como algo alternativo e normalmente medicina e são inovações e tecnologia. Exato. Você consegue agrupar isso nas duas, esses dois conceitos nesse projeto? Sim, no começo do projeto eu tive até uma preocupação quanto a isso, se poderia operar uma clínica dentro de contêiner e coisa e tal, mas a gente foi atrás e nós vimos que só segui algumas normativas da vigilância sanitária. Específicas para... Específicas para o uso de clínica, mas que são as mesmas exigências que são feitas em uma... Em um... Como é que se diz? Qualquer tipo? No sistema construtivo comum, entendeu? Aham. São as mesmas normativas, mas você adapta para o contêiner. E o contêiner consegue... Tranquilo. Abraçar, abrigar essas exigências. Não tem problema nenhum, abrigar essas exigências, sim. E quantos são os andares ali? Qual que foi o... Qual que é o desafio especificamente dessa obra, Gamero? O desafio é porque eu estou no subsolo, então esses contêineres estão apoiados a uma estrutura pré-moldada. Se eles estivessem no solo era uma coisa mais simples, mas não. Eles estão sob uma estrutura pré-moldada. São cinco pavimentos de contêiner, onde eu uso dez contêineres por pavimento. Então você teve que fazer uma fundação mais robusta, sim. Fazer uma fundação mais robusta e teve um cálculo dessa fundação que foi diferente até para o engenheiro que calculou, né? Porque normalmente vocês colocam esse contêiner direto numa fundação no chão. Numa fundação no chão, sim. A gente faz uma broca... Como uma sapata, assim, né? Exatamente, é isso aí. Fazemos as sapatas e apoiamos o contêiner em cima. Uhum. Mas nesse caso, como ele tinha que encher um subsolo, ele tinha que ficar elevado. São quantos andares ali? São cinco pavimentos. E quantos metros quadrados vocês... Está dando em torno de quatro mil metros quadrados de construção. É uma belíssima construção, né? E você já tinha feito algo tão alto assim? Não, em contêiner não. Nunca. No máximo, dois pavimentos. Então, para você também é uma novidade. Uma novidade é um desafio, né? Eu tenho que falar que eu fiquei com medo no começo. Claro, porque é sempre uma... Até pelo transporte do contêiner, para você colocar ele, empilhar eles lá no centro da cidade. A gente teve que usar guindaste. Uma coisa que foi muito estudada, como que a gente... Como que ia funcionar essa operação. E levar os contêineres para lá e empilhar eles numa altura tão grande ali no centro, né? Vamos contar um pouco sobre essa logística. De onde que vem esses contêineres? Os contêineres são marítimos. São marítimos. Eles, com sete anos de uso, eles já são descartados para o uso de navegação, né? E aí eles são considerados os lixos. E aí a gente compra eles nos portos. Pode ser em Itajaí, Santos. Qualquer porto do Brasil tem comércio de contêiner. E aí a gente transporta eles para cá. E aqui que a gente começa a fazer o tratamento. Então você mesmo é que faz esse trabalho de tratamento. Sim. Que é assim, a recuperação de possíveis, sei lá... Os danos que ele tem, né? Ele usou sete... Foram sete anos de uso. De uso. Então ele vem com alguns amassados. Aí você já dá a pintura final da obra ou não? Depois ainda... Eu dou uma primeira pintura na nossa oficina, na nossa serralheria. E a última pintura é feita no local. No local depois que já está... O debate dele acaba dando... Vai arranhar. Mas a primeira pintura a gente faz na nossa oficina. Uhum. Tá. E qual que é o olhar? É o olhar primeiro da obra, vamos dizer assim, da arquitetura estrutural e todo o projeto de desenho. Uma coisa que sempre me chama muita atenção, assim, porque é uma arquitetura modular, né, Gamera? Assim, eles são caixas, né? São caixas. E como é que faz a bossa da beleza, da arquitetura, se você tem só uma possibilidade limitada? A gente tem que trabalhar com elementos de fachada. Lá na 15, por exemplo, eu estou usando uma máscara solar, ela vai ser verde, então eu tenho um jardim vertical na fachada, em torno dele. A gente tem que usar esse tipo de... Recurso, né? Recurso pra conseguir dar uma estética pra ele, né? Porque realmente ele acaba sendo umas caixas, né? Eu não consegui ver direito, mas a impressão que eu tenho é que tem uma escada aparente, assim, entre um e o outro. Eu tenho uma escada aparente na fachada e eu tenho também um elevador panorâmico na fachada do prédio. Uhum. Isso são detalhes que vão valorizando... Exatamente. O fechamento do... Pé de vidro, jardim vertical, são elementos que a gente coloca junto com o container pra compor uma fachada mais... São elementos que se usaria num qualquer sistema construtivo, né? Num qualquer sistema construtivo, sim. Mas que você encapa um pouco, deixa um pouco aparente o que é container, outro pouco não? Qual que é o teu perfil na hora de desenhar esse projeto? Nós sempre procuramos deixar o container aparente, justamente pra mostrar que foi feito em container. A gente não tem muito interesse em esconder isso, né? Pelo contrário, né? É, eu acho que as pessoas que vão, como é que fala, vão usar desse espaço, elas ficam curiosas, né? Por conta de ser container. Então, se você esconder todas as paredes, você acaba com a graça. E você falou de dois andares... Um container... Quantos containers conseguem estar um em cima do outro? Sete. Sete ao máximo? Sete ao máximo. Sete containers? É usado em portos e tudo mais. Mas assim, como que é, porque são sete, se bem que os containers são lotados também, então eles têm mais peso do que seria o mobiliário, as pessoas usando e tudo. Então, eles, eles cheios de mercadoria... Ele é mais pesado do que no uso. Eles sobem até sete e eles têm essa sustentação pra... Ele é importante, né? Então, por isso você tinha essa segurança de erguer um edifício de cinco com essa facilidade. Eu vou precisar fazer o intervalo, é isso? Ah, temos ainda tempo. Um dos principais pontos que todo mundo pergunta, sobretudo na nossa região, que tem muita insolação, muito calor, é o conforto térmico desses containers. O que você me diria sobre isso, Rodrigo? Todos os nossos projetos, a gente começa pela cobertura. Todos eles são, são, tem uma, levam uma cobertura de telha termoacústica. Essa cobertura é escondida por uma platibanda com calha. Então, você acaba nem percebendo que tá com um telhado em cima, mas a gente já começa por esse tratamento. 100% dos projetos são com telhado termoacústico. Termoacústico. E aí a gente vai pro tratamento das paredes. Termoacústico que aí cuida tanto da temperatura quanto da acústica do... Isso. E aí nós vamos pras paredes. As paredes onde a gente tem uma incidência solar maior, sempre fachada oeste, fachada norte, essas a gente sempre faz um tratamento interno dela, com lã de vidro e gesso acartonado, ou um tratamento externo, que pode ser com lã de vidro e placa cimentícia, mas a gente não gosta de usar isso porque acaba escondendo... O acabamento do container. Ou com jardim vertical também. O jardim vertical externo vai segurar esse sol, né? E isso tudo vai tratar tanto a temperatura quanto o som também, então? Exatamente. Porque as lãs de vidro todas são... São acústicas também. São acústicas que vão cuidar tanto da temperatura quanto da... E depois eu quero falar também, a gente vai precisar já já fazer um pequeno intervalo, então não dá tempo da gente voltar a falar. Eu quero falar sobre outros instrumentos de sustentabilidade que normalmente agregam nesses projetos, né? Vamos pro repórter CBN e a gente já volta. Estamos de volta com o Viva Casa CBN, falando sobre um novo sistema construtivo, um sistema construtivo alternativo, que são os containers. A gente volta e meia fala sobre esse tema que nos encanta muito falar sobre isso. E hoje, especificamente, estamos falando sobre um projeto de uma clínica médica, o projeto de consultórios médicos. E quem encampou essa ideia idealizadora de tudo isso é a doutora Maristela Tabosa, que eu falei no começo do programa que estaria conosco. Ela está na ponta da linha para a gente falar um pouco. Bem-vinda, doutora Maristela. Oi, Luciano, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava semana passada e eu falei que nunca imaginei que entrevistaria um médico no Viva Casa, que é um programa diretamente sobre arquitetura. E semana passada, uns duas ou três semanas atrás, eu já conversei com o doutor Marcos Bonilha, falando sobre os hospitais de campanha, que o pessoal precisou se unir rapidamente a arquitetos para erguer essas emergências de atendimento. E agora, a senhora segunda médica sendo entrevistada aqui pelo Viva Casa, agora por uma questão mais de inovação. doutora Maristela, como é que foi essa vontade de construir uma clínica médica de containers, que é, para mim, na verdade, acho que é a primeira clínica médica no Estado, com certeza, com esse perfil construtivo. É muito legal. Eu sempre fui uma admiradora do trabalho da arquitetura, da construção de primeiro mundo, porque eu tenho aquela visão que a arquitetura faz um diferencial muito grande para qualquer empreendimento. Por exemplo, eu vi aqui em Campo Grande, restaurante, que o cozinheiro, a comida era ótima, mas, de repente, era vazio, né? E quando mexeu na arquitetura, explodiu o movimento. Então, é bem legal essa contribuição da arquitetura no ramo empresarial. Aí, o nosso empreendimento, ele se deu por container, porque eu sempre fui muito admiradora da arte do sustentável, né? Então, assim, eu sempre estudei muito sobre isso e admirei e quis envolver posicionais que tivessem essa pegada de sustentabilidade, né? Bom, aí a gente tinha essa ideia de fazer uma clínica maior para a gente sair, que a gente está hoje em uma situação de aluguel. E a gente, então, começou a construir uma ideia de uma clínica. Aí, surgiu a ideia do container pela facilidade de processo construtivo, né? Pela facilidade de gestão e pela questão também sustentável, né? E aí foi muito legal, porque a ideia deu muito certo. A gente estudou bastante com profissionais de fora do Canadá, onde tem bastante essa pegada de container, pessoas do Rio Grande do Sul, que também trabalham bastante com isso já, né? Uhum, no Rio Grande do Sul tem muitos, né? É, aqui em Capogrado a gente quase não tinha mesmo, né? Então, a gente teve que buscar fora a aplicação, o conhecimento desse método construtivo com segurança, né? A partir daí, nós contratamos vários engenheiros especializados em estrutural e tudo, para poder desenvolver toda a segurança e a entrada das normas, né? Uhum. Objetivas, né? Doutora... E aí... Pois não. Não pode... Pode falar, Lu. Não, eu queria saber, assim, qual que é a expectativa... Porque, assim, é uma novidade, é uma construção alternativa, qual que é a expectativa da receptividade de outros médicos de trabalharem ali naquele ambiente? O que vocês estão avaliando? Olha, a gente fez uma reunião com vários médicos, né? E todos ficaram muito empolgados, é, porque, é, pela mobilidade, né? Uhum. Pela facilidade, como vai ser o trabalho, é, um trabalho que vai ser com fluxo de, diferente, assim, de, 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 estacionamento, de entrada, de uso, de, 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 estrutura, né? Porque quando você constrói em alvenaria, você se restringe um pouco mais em você aumentar uma sala, diminuir uma sala, né? No contêiner, não. No contêiner, se você quiser aumentar, você aumenta. Se quiser diminuir, você diminui. É muito mais fácil fazer isso, né? As divisões internas. É, eles estão muito felizes, porque todos eles, assim, vão ter salas com banheiros, a estrutura é bem moderna, né? Uhum. A forma de trabalhar também é bem diferente. Então, eles fizeram uma aceitação muito, muito legal. Legal, Tora Maristela. Tora Maristela, eu vou agradecer muito a participação da senhora. Chama muita atenção ali, realmente ficou um prédio alto, enorme, imponente. Quero lhe dar parabéns aí pela visão inovadora de trazer um projeto como esse aqui para a nossa cidade. Isso, obrigada, Luciane. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos convidar toda a sociedade a estar conhecendo esse projeto. Tá certo. Obrigada, Tora Maristela. Obrigada. Um beijo. Beijo. Bom, eu continuo aqui, tá aqui no estúdio comigo, o Rodrigo Gameiro, que é o mago de estudo aí, que acabou juntando todos esses profissionais junto com a... encampando essa ideia, esse projeto, essa vontade de edificar essa visão que a doutora Maristela trouxe, né, Gameiro? Isso aí. E ela falou de modernidade, ela falou de serviços agregados. E antes da gente ir para o intervalo, eu falei um pouco assim, tem outros olhares sustentáveis ali naquela obra, além do container? Vocês estão trabalhando com outras? Vamos trabalhar com o reaproveitamento de água, vamos ter sistema fotovoltaico, para geração de energia. Toda solar? Toda solar? Toda solar. Então nós estamos procurando usar o máximo que dá, né? Em cima do lance da sustentabilidade. É... Isso tudo, no momento da obra, acaba encarecendo o projeto, né? Sim. Mas depois ele, por conta da longevidade, ele ganha essa... O custo mensal, o custo dia a dia... Com certeza, sim. A reutilização de água e a geração de energia, né? Isso tá... A geração de energia tá presente hoje bastante, não só em empresas, mas em residências, né? E tudo mais. Tem ganhado bastante... Tem ganhado bastante espaço, né? Espaço. Ali, por ser uma obra de quatro mil metros quadrados, vai... Tem muito... Precisa de muita energia, né? Com certeza, sim. O que que é que você fala de reaproveitamento de água? O que... Como que é? Nós vamos coletar a água da... Da chuva. Da chuva. Ela vai pro reservatório e essa água vai ser utilizada pra lavar todo o pátio e o subsolo em si, né? Pra limpeza. Pra limpeza, sim. Normalmente, todos os... A maior parte dos projetos com essa... Com esse perfil... Você não trabalha só com container, né? Não, eu trabalho só com container. Mas todos os projetos de container, normalmente, se agrega esses... Se agrega, porque o cliente já vem nos procurar por conta disso, né? Desse apelo sustentável que o container traz e ele já acaba querendo fazer um pacote completo. Tá. Eu tenho certeza que quem tá lá do outro lado da obra, do lado da linha, escutando nosso bate-papo aqui sobre container, quer saber sobre custo de obra. É possível dizer que é mais barato? É mais barato, sim. É mais barato o ponto? É mais barato, sim. Quanto mais barato, em geral? Em torno de trinta por cento. Trinta por cento? Trinta por cento. Em relação ao sistema construtivo comum. Então, esses quatro mil metros quadrados, com certeza, estão em trinta por cento mais em conta... Mais em conta. Do que se ela tivesse feito num outro sistema. Num sistema, tanto faz se fosse em steel frame, ou se fosse com alvenaria comum mesmo. Então, talvez, em números reais, num projeto muito pequeno, esses trinta por cento não representem tanto, mas quanto maior, ele vai ser muito mais representativo. Muito mais representativo. Todo o acabamento enquadra dentro de um container? Qualquer tipo de acabamento que eu uso numa alvenaria pode ser usado numa construção de container? Cem por cento. Todos os acabamentos, eles são todos os mesmos, né? Todo o mesmo acabamento. Todo o mesmo acabamento. A doutora Maristela citou assim, é muito mais fácil a mobilidade de sala, se maior ou se menor. Depois que eu fiz o container, já habito, é possível reformar e mudar a disposição desses quartos, dessas salas? Claro, sim. Tranquilamente. E o que ela quis dizer também é na parte de expansão, né? Como é uma clínica, se ela precisar de mais salas, é muito mais fácil a expansão em container. Na verdade, ela pode expandir ainda mais dois pra cima, pelo que você tá contando aí, né? Podemos botar mais dois pra cima, porque você falou em sete, vocês ali empilharam cinco. Eles são cinco pra cima? E são quantos um ao lado do outro? Eles são duas linhas de quatro containers. Eu tô alinhado, a linha são dois. Então, eu tenho vinte e quatro metros alinhados. E eles são um a um? São um a um? São dois, eles são emendados. São dois mais dois. Mais dois, isso. São dois mais dois. E aí você tirou as duas... As paredes laterais e emendei os dois. Uniu. Uniu os dois, isso aí. Os containers tem... Você normalmente trabalha com container de que tamanho? Eles têm uma variação de tamanhos, né? Sim, mas a gente trabalha sempre com container de doze metros. Ele tem doze de comprimento, dois e quarenta e cinco de largura e dois e noventa de altura. Porque dois e noventa de altura, pra mim, é uma imensidão. É ótimo, né? Porque eu sou baixinha. Agora, dois e quarenta e cinco, realmente, essa coisa de... A possibilidade de poder unir dois, realmente, fica bem mais agradável. A gente usa muito nisso, de emendar dois. Tá. Você tava me falando, antes da gente começar, de um projeto que você tá fazendo também, de container na cidade de Bonito, para uma pousada. Isso. Ali, como que vocês desenharam, Rodrigo? É um terreno pequeno, de doze por trinta, um terreno bem comercial. Padrão, né? Padrão, sim. E a gente... Nós estamos usando oito containers lá. A gente dispôs eles num formato de U, no terreno, e tamo colocando um em cima do outro. Então, eu tenho dois pavimentos. E a piscina era um problema nosso, a gente não sabia como locar ela no terreno, então nós colocamos dentro de um container e suspendemos ela. Ela tá no segundo pavimento. Que vai ficar uma inovação, né? Vai ficar bem diferente. Chama atenção, né? Eu acho que no estado não tem nenhuma, sim. Que bacana. E quando é assim, áreas de serviço, como cozinha, refeitório, tudo vocês fazem... Funciona normalmente, sim. Mas nessa projeto que tinha uma limitação de espaço, você pôs tudo dentro do container ou tem alguma coisa... você mistura sistemas construtivos? Eu misturo sistemas construtivos, mas nesse caso lá em Bonito, não. É 100% em container. Inclusive parte de refeição... Repósito, tudo em container. Coube tudo dentro desse... Dentro dos containers. E coube tudo dentro desse terreno. Desse terreno, sim. Tempo de obra, Rodrigo, normalmente o container oferece uma redução também de tempo de obra. Muito, sim, bastante. Até nada, eu acho que 50% do tempo a gente leva. De redução de 50%? De redução de 50% no tempo de obra. Isso tudo, assim, o custo da obra, a avaliação do custo da obra também se dá, essa redução também se dá pela redução do tempo, porque aí a manutenção de equipe, de mão de obra, trabalha num tempo menor, né? Sim. Se você fosse escolher de tudo, qual que é a grande vantagem do container? É possível destacar uma principal? É porque depende muito, né? O cliente já me procurou por vários motivos. O primeiro que me procurou foi por conta da mobilidade. Ele queria uma residência, ele não sabia se ele ia ficar naquele terreno por muito tempo, e ele queria mobilidade. Por isso que ele me procurou. Tem muita gente que me procura por conta do valor de obra. Mas o principal, eu acho que é o tempo. O tempo, né? É o tempo. A pessoa quer urgência e tem... Quer urgência. E muita gente tem medo de enfrentar um tempo de obra, né? Exatamente, sim. De ficar aquele período todo pra depois poder mudar. Mas hoje os containers estão muito mais localizados em projetos comerciais. Comerciais, sim. Muito mais comerciais do que residência, sim. Você acredita que por conta de financiamento imobiliário, talvez? Eu vou ter que fazer o intervalo. A gente vai voltar a falar um pouco sobre financiamento imobiliário pra esse tipo de edificação, tá bom? Beleza. A gente já volta. Dez e vinte e quatro, estamos de volta com o Viva Casa CBN, falando sobre construções em container de vários tamanhos. Começamos falando sobre uma clínica médica que está sendo construída aqui com cinco pavimentos, cinco andares de container. Que está em fase de conclusão, que faz o que está, Rodrigo? Fase de conclusão, sim. Eu estou aqui com o Rodrigo Gameiro, que há sete anos se dedica a estudar. Você olha pra trás e vê alguns erros que você fez, que agora você já tira de letra. Com certeza. Como qualquer projeto, né? Como não. Vai ganhando confiança, vai ganhando mais segurança. Sempre tem uma novidade. Você acabou de falar de uma piscina que você nunca tinha feito lá em cima, né? Vocês estão tendo demais. Nem fiz ainda. Estão fazendo, né? Depois você volta pra contar. Pode deixar. Espero que dê certo. E agora, na verdade, então, dois grandes projetos diferentes, que é esse tão grande, tão alto, quatro mil metros quadrados. Essa piscina, que apesar de ser um projeto menor, também traz esse desafio. E eu saí falando sobre financiamento imobiliário, que é uma das questões que a maior parte das pessoas que constrói, né? O mercado imobiliário é respaldado por financiamento, né? E esse tipo de edificação não tem essa possibilidade, né, Rodrigo? Pro financiamento imobiliário, com as taxas de venda de imóveis mesmo, não. Ele não se enquadra. Até porque ele é móvel, né? Porque ele é móvel, exatamente. Porque quando você faz um financiamento imobiliário, a garantia acaba sendo imóvel. A própria construção, né? Como ele é móvel, né? Fica complicado. Agora, ele é móvel médio, né? Móvel médio, sim. Porque essa edificação, por exemplo, com cinco andares, ela não é. Não, ela não sai do lugar tão fácil. Sai do lugar, né? Ela tá ali fixa mesmo, né? Porque ela nunca mais sai de lá. Sai lá, porque, inclusive, você faz outras obras complementares. Mas, assim, as escadas, o elevador, enfim, tudo isso. Laje, piso, pra realmente ficar um imóvel. Um imóvel mesmo. Um imóvel. Mas é possível planejar de maneira que ela seja móvel. Sim, claro. Que é o que você disse que foi o primeiro projeto que você executou. Chegou a sair de lá ou não? Não, eu não saí. Eu tô lá até hoje e nunca mais ia sair também. Ficou, acabou ficando. Ficou lá. Qual que é a resistência das pessoas, você acha, de empreender mais pra esse... Sendo mais barato, sendo mais ágil, sendo... Talvez seja realmente a preocupação. E a preocupação de não ter valor comercial, no futuro. Porque a gente falou de financiamento, mas pra FCO, funciona normal. FCO, funciona... Mas é um financiamento realmente para comércio. Para comércio, exatamente. Então, tanto faz se é em contêiner ou não, eles financiam normalmente. Então, mas para residência, a pessoa precisa estar mesmo com o recurso em mãos, né? Exatamente. Porque se o imóvel não é financiado, ele acaba não tendo liquidez, né? Você acha que... Qual que é o segmento que cresce mais dentro desse... São a gastronomia... Gastronomia e hotelaria. Hotelaria. Sim. Gastronomia e hotelaria. Hotelaria e corporativo também. A gente tá fazendo bastante escritório. Escritório com que perfil? Olha, tem uma incorporadora grande, nacional, que tá entrando aqui em Campo Grande, pra lançar um novo condomínio. Nós fizemos o escritório deles. E esses... Mas o condomínio que eles vão lançar não tem a ver com contêiner. Não tem nada a ver com contêiner, não. É só o escritório mesmo. Pra eles abrigarem esse processo de venda, essas coisas. Exato. É um escritório com 150 metros quadrados. Grande mesmo? Grande, sim. O escritório vai ser o escritório deles aqui. Rodrigo, qualidade, assim, alto padrão. É possível fazer uma casa contêiner de um alto padrão? Com um bom acabamento, com tudo... Como a gente conversou, eu uso qualquer tipo de acabamento de convencional, eu uso no contêiner. Então vai da escolha do cliente, né? De tipo de acabamento que ele vai querer. Tá certo. Assim, será que a gente respondeu todas as principais dúvidas, Rodrigo? O que o cliente chega, principalmente, perguntando pra vocês? Sobre tempo de obra... Tempo de obra é o principal, sempre. É o que mais impacta. É o que mais impacta. Tá bom. Gente, a gente volta sempre falando aqui sobre novos sistemas construtivos. De novo, convido vocês a passarem ali na 15 de novembro. É na 15 entre quais ruas? Você sabe me dizer, Rodrigo? É quase esquina com a José Antônio. Quase esquina com a José Antônio. Tem uma edificação ali realmente impressionante. Depois eu vou lá fazer algumas imagens pra deixar aqui no site da CBN pra vocês conferirem quem tá nos ouvindo fora de Campo Grande, tá bom? Eu conversei com o Rodrigo Gameiro. Gameiro, muito obrigado. Primeiro a participação no Viu da Casa. Seja sempre bem-vindo. Depois você volta a contar dessa piscina aí de bonito. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Vamos falar sobre outros assuntos. E pra você aí do outro lado, agradeço muito a sua audiência. Próxima semana eu tô aqui falando sobre novos assuntos. Prometo que volto. Beijo. Até lá.